Agora, nós temos aqui um momento. Imaginem que vocês vão na rua e são abordados por alguém que diz que vocês são suspeitos de uma coisa qualquer. Portanto, aqui, como é que nós fizemos isso? O José Mascaranhas ficou escondido atrás de uma árvore e eu mando parar as pessoas. Ah, você é suspeito. Isto era arriscado na Palestina. Cá em Portugal até correu mais ou menos. Desculpe. Desculpe. Corriam-me? Só, só um segundo. Estou junto ao suspeito. Encarnado, saco na mão. Confirma. Vigode. Estou junto ao suspeito. Estado encarnado. Suspeito de quê? De cinquenta e poucos anos. Calça de ganga. Confirma, bigode. Sem bigode. Tem óculos de sol. Óculos de sol não. Óculos de sol não. O suspeito diz que não são óculos de sol. Não, senhor. São óculos de ver? São óculos de ver polarizados. Temos o suspeito. Suspeito de chapéu. Chapéu? Sim, chapéu, blusa verde, calças meias alaranjadas. Confirma, confirma. É o suspeito. É o suspeito? O quê? Tem uma mochila às costas, o suspeito. Uma mochila pequena ou grande? Uma mochila pequena. Está confirmado, está confirmado. Temos o suspeito. É o suspeito, muito bem. Não atacam já, o suspeito está parado. Estou com o suspeito, o suspeito está parado neste momento. É afirmativo, o suspeito está parado neste momento. Espera aí, espera aí. O senhor está a falar comigo porquê? Sobre o quê? O suspeito reagiu. Sobre o quê? Vais mandar vir a carrinha? Não, ainda não, ainda não. Sobre o quê? O suspeito reagiu, mas está passivo. Sobre o quê? Faz favor. Diga se está pronta. Não, não é preciso avançar a carrinha. O suspeito está passivo, mas está quieto. Mas, do amor, diga-me. Sobre o quê? O suspeito mostra sinais de agressividade? Não, não, não. Nada agressivo. O suspeito está quieto neste momento. Está parado. Sim, posso? O suspeito está-se a querer pôr em marcha agora. A entrada em perseguição, é? Ainda não. O suspeito ainda está quieto. Eu tenho ali a minha mulher e a minha neta. Estou aqui na feira. O suspeito diz que está na feira. Claro. Vim agora de almoçar com o meu filho e com a minha nora. E fui ali ao carro buscar os sapatos da minha mulher que estão aqui. Está a ver? O suspeito diz que foi ao carro buscar sapatos. Claro. Fui ao carro ali. Não, não. Sapatos. 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 Estão aqui. Os sapatos da minha mulher. Porque a minha mulher me mandou-me uma mensagem. Olha aqui o meu telefone. Mandou-me uma mensagem. Mandou-me uma mensagem para eu ir buscar os sapatos ao carro. Quer ver? Está aqui. O suspeito deu uma mensagem para ir buscar os sapatos ao carro. Olha aqui. Olha aqui. Se não te importas, terás os sapatos pretos que estão na mala do carro. O suspeito tem uma cúmplice. O suspeito tem uma cúmplice. Uma cúmplice, não? Tem a minha mulher. Não é cúmplice. É a minha mulher. A cúmplice é a mulher do suspeito. Mas o suspeito sobre quem? Faz favor. O suspeito está em andamento. O suspeito vai-se para em andamento. Vai-se para em andamento agora. O suspeito está em andamento. O suspeito está em andamento. O suspeito está em andamento. Atenção, o suspeito está em andamento.